Maranata, o Senhor vem! 5 de abril, um mundo em necessidade. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Isaías capítulo 59, verso 9 Muitos há que estão lendo as Escrituras sem compreender-lhes o verdadeiro significado. Em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu. De almas anelantes de luz, de graça, do Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e indagações. Muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. Há por toda parte, corações clamando por qualquer coisa que não possuem. Anelam um poder que lhes dê domínio sobre o pecado. Um poder que os liberte da servidão do mal, que lhes proporcione saúde, vida e paz. Muitos dos que uma vez conheceram o poder da palavra de Deus, têm se achado onde não há nenhum reconhecimento dele, e anseiam pela divina presença. O mundo necessita atualmente daquilo que tem sido necessário já há mil e novecentos anos. A revelação de Cristo é preciso uma grande obra de reforma. E é unicamente mediante a graça de Cristo que a obra de restauração física, mental e espiritual se pode efetuar. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles. Ministrava-lhes as necessidades e grandeava-lhes a confiança. É necessário pôr-se em íntimo contato com o povo mediante esforço pessoal. Os pobres devem ser socorridos, cuidados os doentes, os aflitos e os que sofreram perdas confortados, instruídos os ignorantes e os inexperientes aconselhados. Cumpre-nos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Aliado ao poder de persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de Deus, esta obra jamais ficará sem frutos. Os Espíritos celestes estão esperando para cooperar com os instrumentos humanos, para revelar ao mundo o que se pode tornar os homens mediante a união com o divino e o que pode ser realizado em favor da salvação das almas prestes a perecer. Não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu, oferece margem à operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 Legenda Adriana Zanotto